E bom dia, meus amores. Bom dia, que a gata acordou agora, com o marido da gata, não fui trabalhar. Ele botou ali um arroz no fogo e fez o preto. E agora, falta eu, né? E bebeu o preto. Ei, 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 meu bem. Ei. Mildo. Pegou o arroz? Pegou o arroz. Pegou o arroz. Pegou o arroz. Pegou o arroz. Cadê as mangarinas? Jogou o fogo? Sei lá, sei lá. Esse daí tá mexendo, né? E tu deu o que toma? Ah, daí tu beitá. Ah, lá tu tomei? É paraí, amei, pra ver se tá. Tchau. 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 Tchau.